Você tem sítio ou fazenda? Então, olha esses aplicativos que eu separei pra facilitar na hora de plantar legumes e verduras. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo. O primeiro app é o Minha Horta. Ele mostra como você faz pra cultivar vários tipos de verduras, temperos, legumes. É só escolher uma planta e ver as informações, benefícios, calendário com a melhor época pra semear, plantar e colher. Além de várias dicas de como cuidar da sua plantação. E ainda, dá pra receber notificações do app e ver fotos das hortas de outros usuários e ideias pra se inspirar e deixar a sua plantação ainda mais bonita. Outro app bem legal é o Adama Alvo. Ele mostra quais são as principais pragas das plantações de algodão, café, cana, milho, soja e trigo. Dá pra ver as doenças, plantas daninhas e insetos que podem prejudicar as plantas. E com o aplicativo você também consegue acompanhar a previsão do tempo. Incrível, né? E tem mais! Com o herbicida certo, você também consegue ver quais são as pragas das plantações e como tratar. A diferença dele pro Adama é que ele mostra as pragas de várias plantas, como abacaxi, alface, agrião e muito mais. No meu canal do YouTube você encontra unboxings, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e tudo para descomplicar a tecnologia.